Olá, amigos! Estamos de volta para dar sequência ao estudo da obra Aulas da Vida, de Chico, por Espíritos Diversos. Hoje nós vamos trazer uma leitura do Espírito Meire. Meu nome é Cida e eu sou também colaboradora do Espírita Paz. A leitura de hoje é do capítulo 31, que se chama Orações na Escola do Amor. Oração na Escola do Amor Senhor Jesus, nós te agradecemos todas as bênçãos com que nos clareias a estrada e nos reconforta a vida. Mas, em particular, nós te agradecemos os obstáculos que permites encontrar, no relacionamento uns com os outros, através dos quais exercitamos a prática do amor que nos legaste. Muito obrigado pelos amigos que nos esmiuçam os erros involuntariamente cometidos no intercâmbio espiritual, exigindo que a gramática do mundo funcione acima de nossos corações, com os quais te registramos a sabedoria e a misericórdia. Muito obrigado pelos estudiosos que nos criticam negativamente aos comunicados, a fim de solaparem a fé e a esperança dos cooperadores simples e dedicados à seara do bem, que nos aceitam. E muito obrigada por todas as criaturas que chegam até nós, tangidas por amargas provações, que nos atiram reclamações injustas e referências infelizes, porque, por todos esses irmãos, é que aprendemos o amor que nos ensinaste, o amor pelo qual reconhecemos quanto nos amamos, apesar das imperfeições que trazemos e que nos compete podar. com o teu auxílio, a fim de nos ajustarmos com mais segurança no caminho para Deus. Bem, bem. O texto tem algumas outras passagens. Eu resumi, peguei alguns pontos aqui que eu considerei mais relevantes, mas o texto, por si, de toda forma, é muito bonito. E, bem, bem, traz para nós uma mensagem. Ela vem nos dizer, vem nos mostrar que as dificuldades que nós temos em nossa vida, no dia a dia, né? O irmão que nos critica, aquele irmão que nos taca pedra, são desafios que nós temos em nossa vida, no nosso caminho evolutivo, que nos auxiliam, que nos auxiliam a exercitar a paciência, a tolerância, o amor ao próximo, né? A humildade. São desafios que nós enfrentamos diariamente para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Não tem como exercitar a paciência em um ambiente totalmente calmo. Nós só vamos exercitar a paciência em ambientes adversos. Não é mesmo? Numa outra passagem de Medell também, ela traz uma referência para nós, dizendo que a oração é como se fosse uma armadura. Ela não modifica a situação que a gente está vivendo. Mas ela nos fortalece, ela modifica a nós mesmos, para que a gente possa passar por aquela situação de uma maneira mais forte, com mais firmeza, com mais crença em Deus. Então, por isso, a gente deve sempre recorrer à oração. Neste caso, especificamente, né? Ela traz para nós uma oração de agradecimento pelas dificuldades. Onde que nós pensaríamos, né? Que poderíamos, que deveríamos agradecer pelas dificuldades que a gente tem. Por isso, a doutrina espírita é uma bênção. Ela nos auxilia a enxergar que as nossas dificuldades são ferramentas para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E Memei traz isso para nós neste texto. Por isso que ela chama de oração na escola do amor. Porque as dificuldades são ensinamentos para que a gente possa evoluir no caminho do amor. Trazido pelo nosso Mestre Jesus. Que foi quem mais enfrentou dificuldades na passagem pela Terra, não é mesmo? Quem mais do que ele foi injustiçado? Ok? Que fica aí a dica para vocês poderem concluir a leitura do texto, né? O capítulo 31 do livro Aulas da Vida. Muito obrigada. Fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. E até a próxima. Fiquem na paz de nosso Mestre Jesus.